Estamos aqui no ponto final do bairro Aparecida, olha que carro filé, linha 769 terminal de Itacibar Vou preparar para a gente poder sair daqui, o ponto é ali, a gente vai fazer a linha do bairro Aparecida, terminal de Itacibar Então se liga aí com o motorista de bairro Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Vamos lá, estamos aqui na rua K, número 91, ponto final do bairro Aparecida Meu amigo Elton está aqui, olha, opa, tá vendo? Queria aí mandar um forte abraço para todos aqueles que têm me acompanhado aí todos os sábados às 16 horas Pessoal, a linha do bairro Aparecida aí, ela ficou marcada pelo aí o nosso eterno finado vereador Broinha Que tem tanto cuidado aí deste bairro Então quero aí destinar este vídeo aí, em homenagem aí o nosso finado vereador Broinha Que Deus eu tenha lá no céu Bairro Aparecida, linha 769 sentido Itacibar Tem 21 paradas, aqui é mais um ponto de ônibus, Dona Maria Dá mais uma pequena parada, outro para Dona Maria, bom dia Bora lá gente, com o motorista Barreto Estamos aqui, o primeiro ponto de ônibus fica na rua Presidente Que Costa Silva, tá gente? Então, saindo lá no ponto de ônibus da rua K91 Aquele ponto de ônibus é da rua Presidente Costa Silva, tá? Número 2 Observa aí o ronco do motor aí, ó É muito gostoso aí este ronco do motor, galera Segundinho, dá para passar no quebra-mola Tem que dirigir no pulinho do gato, galera Aqui é muito perigoso tomar cuidado, ó Nós temos aí o nosso terceiro ponto de ônibus Também aqui na rua Presidente Costa Silva Antigo ponto final do bairro Aparecida Queria ressaltar a todos que este ônibus Ele inicia lá no Retiro Saudoso Então deveria ser, né gente? É bairro Retiro Saudoso ou bairro Aparecida via Retiro Saudoso Então, tá aí a minha sugestão para mudança de nome Aqui, gente, não tem praca Mas é um ponto de ônibus, né? Estamos aqui No bairro Aparecida Bairro do Finado Vereador Broinha Queria agradecer toda a Prefeitura de Cariacica Toda a comunidade aí, gente Aqui é o nosso quarto ponto de ônibus Número 3940 É, não tem ninguém hoje Que nós estamos trabalhando aí Um dia típico Graças a Deus aí Que essa ponte tem dado certo Observa, gente Que o bairro Aparecida Olha aí, ó No meio da rua, né? A gente vai desviar Não vou buzinar Olha aí o nosso amigo Vindo aí ao contrário Ali, ó Bairro Aparecida 769 Nós estamos indo no sentido ao contrário que ele Né? Vamos dar uma paradinha Pra ele passar Ele tá indo pro ponto final Eu tô indo lá pro terminal de Itaucibar Outro ponto de ônibus Vou pegar Dona Aparecida Bom dia Tudo bem? É, vamos gravar aqui hoje Então, segundinha, gente Bairro Aparecida é um bairro bacana Todas as placas Estão finalizadas Observe que todo ponto de ônibus Tem uma placa Sempre aí dirigindo No pulinho do gato, gente Segundinha pra passar aí Nos quebra-mola Quero agradecer A liderança comunitária, tá? Atualmente aí O Isaac Tá na liderança comunitária Aí de frente O bairro Aparecida Tem desempenhado aí Buscando aí Placa Finalização de ponto de ônibus Bairro Aparecida Aqui dentro da região Da Grande Porto de Santana É um dos bairros De mais destaque, gente Outro ponto de ônibus Não tem ninguém Bairro Aparecida É um dos bairros aí De mais destaque aí Que tem Em termos de finalização, tá? Graças aí A liderança comunitária E o finado Vereador Broinha Também contrapartida agora O bairro Pessal 2, gente Recebeu recapeamento Estão aí cuidando aí Então, estou aí Passando em todas as ruas Do município de Cariacica Alô, prefeito Alô, liderança comunitária Motorista Barreto Está aqui na sua rua Estou passando aí Mostrando a realidade Para o Brasil e o mundo Vamos deixar as nossas ruas aí Perfeitas Em bom estado aí Né? Principalmente para os nossos ônibus Trafegar Outro ponto de ônibus, gente Aqui nós estamos Lá ao cemitério Do Santo Agostinho Continuamos aí Na rua Presidente Costa Esquilva O itinerário É muito fácil De fazer Tá? Linha 769 21 parada Segundinha, tá, gente? Eu deixo o carro, né? Deixe aí o seu ônibus Descer só na Inésco Observe aí O rompo do motor, gente Isso aí é um mercedão, né? Estamos no Mercedes 1721, tá, pessoal? 2013 Eu adiantei o vídeo Porque eu estou tentando fazer Com o menos tempo possível E também a gente aí Tem que demorar muito A gente acaba pegando Pessoas de outro horário Né? Ele fica ruim Esse horário aqui Não é um horário de pico Estamos ao lado Da distribuidora de bebidas Do Barão Um forte abraço Do Barão Esse aqui é outro ponto De ônibus, gente E agora a gente vai aí Se despedir da comunidade Do bairro Aparecida Alô, finado vereador Broinha Que Deus o tenha Um abraço Muito obrigado A todos aí Da liderança comunitária Do bairro Aparecida Estamos agora, gente É um porto de Santana Na rua da Assembleia Então a gente vai começar O nosso primeiro ponto De ônibus Da rua da Assembleia É esse aqui, ó Toma muito cuidado Aqui, galera Porque, ó Os carros não obedecem A moto ia atravessar Na frente do ônibus Aqui é outro ponto De ônibus O primeiro ponto De ônibus De Porto de Santana Da rua da Assembleia Queria aí Ressaltar para todos Que me viu aí Que assistiu Alô, seu prefeito Nós saímos do bairro Aparecida Né Vocês observaram As placas Sinalização E O recapeamento Asfalto Do bairro Aparecida A organização Observa Porto de Santana Um bairro bem desenvolvido Né Com liderança Comunitária Que eu não posso falar Observa a situação Aí das vias Do bairro De Porto de Santana Ó Tá faltando pintura No quebra-mola Gente Falta muita coisa Né Quebra-mola Aqui sem pintura Se um motorista Novato vim Pode pular o quebra-mola Então, seu prefeito Tá me vendo aí Você tá de parabéns Aí pelo que fez No bairro Aparecida Mas Cariacica É uma só, gente Nós estamos aqui Na principal da rua Da Assembleia Observa que nem Faixa de divisória Aí, ó Mas nem nós Não tem aqui Já apagou Então, tô aí Passando na região De Cariacica Mostrando aí Os pontos Positivos e negativos Também Embora eu sou Motorista de ônibus Eu tenho que buscar Melhoria aí, né Para que eu possa Trabalhar aí De forma Eu e meus colegas De forma mais adequada Aqui, pessoal Muito cuidado, ó Faixa de pedestre Dá muita gente aqui Estamos em frente Um supermercado de ônibus A gente vai parar No ponto de ônibus Carro repleto aí O ponto de ônibus Vão deixar aí O micro passar, pessoal O nosso micro aí, ó Da linha 773 Morro do César Eu tenho aí gravado Vamos dar uma paradinha Vamos pegar o pessoal Bom dia, bom dia Bom dia E aí, gente Só esperar o pessoal Embarcar É rapidinho E vamos que vamos aí Observaram que tem Alguns pontos de ônibus Que tem mais gente E outros Que tem menos Ali é porque Tem várias linhas Que atendem o pessoal Daquele ponto Nós temos ônibus Que vai do terminal De Centro 4 Então tem muita gente aí Esperando O São Lucas É outro itinerário aí Que assim que a gente Conseguir uma ponte Com a empresa Operadora da linha A gente irá fazer também Queria agradecer a todos aí Que tem nos acompanhado O senhor Henrique Da empresa de locações Muito obrigado aí Um forte abraço Para você e toda a sua família Queria mandar um forte abraço Gente Para a Helena Filha do Henrique Tá Tem acompanhado a gente Juntinho conosco Estamos aqui pessoal Na rua principal Tá Estamos já em Porto de Santana Né Ainda Na rua principal Esse bairro aqui É o bairro Vila Oase Mais um ponto de ônibus Mas ele não vai pegar Não deu sinal Então vamos seguir Eu adoro esse ronco Do motor do Mercedes Gente Olha só que ronco bonito Segundinha Vou acelerar Observa aí o ronco do motor Atenção senhor pistola Do bustolongo Outro ponto de ônibus pessoal Só que a gente não vai pegar ninguém Muito cuidado com essa rotatória A gente tem dois ônibus Que passam aqui Nessa mesma rota Que é pelo bairro Vila Oase Né Via Tucum É o 769 E o 708 Então você que vai vir aqui Pra região Que vai pegar de Porto de Santana Também tem um gravado A linha 708 Daqui pra lá É o mesmo itinerário Aí do 708 Bora lá com o motorista Barreto Dirigindo o pulinho do gato Gente Aqui É um ponto de ônibus Porém Alguns motoristas Param pra frente Que nem essa moça Tá esperando aqui na sombra Né É Tá precisando de placas De pontos de ônibus aqui Eu queria mostrar pra vocês Que eu não tô mentindo Graças aí O finado vereador Broinha E graças Ao Nosso amigo Conheceu a gente Graças ao finado vereador Broinha E graças aí A liderança comunitária Do bairro Aparecida O bairro Aparecida Tá de parabéns Tá É um bairro Que tá com sinalização De fraca Né Pintura De visória Então você passando Pro Porto de Santana Passando pelo bairro Vila Ásia Outro ponto de ônibus Estamos saindo Do bairro Vila Ásia E entrando agora No bairro Tucum Então faz falta Pintura aí Né No quebra-mola Falta placa Gente De sinalização Placa de conto De ônibus Alô Ceturbe Vamos daí Vamos olhar aí Pro povo de Cariacica Liderança comunitária O líder Comunitário Do bairro Aparecida Preparou o seu bairro Tá gente Lembrando que Estão dentro Do município De Cariacica Preparou o seu bairro Aí com muito amor E carinho Juntamente com Sinal do vereador Proinha Você andando Comigo aí Nos outros bairros Observa Que tá faltando Muita coisa Que não tem No bairro Aparecida Ó pessoal Só deixando O veículo Enchado Direto Passar em segunda Massa Sempre aí Efetuar Segundinho Pra passar No quebra-mola Aqui a gente Tem mais Um ponto De ônibus Tá Solicitando aí A troca Dessa placa Ó Número 3955 Muitas das vezes O ônibus Passa direto Aqui Vai deixar o pessoal Lá do outro lado Queria mandar Um forte abraço aí Para Madar Festa Tá Que mexe aí Com festa Tem seu espaço De festa Aqui ao lado Pediu aí Incansavelmente Que a gente gravasse aí O seu itinerário Resaltando E falando Da falta De finalização Aí no seu bairro Então alô prefeitura Não nos deixe só Galera Outro ponto de ônibus Ponto de ônibus Ao lado do material De construção Vamos dirigir No pulinho do gato Com o motorista Barreto Galera Não me deixe só O itinerário Tá acabando Estamos gravando aí Tá bem tranquilo Pouquíssima gente Ser motorista de ônibus É muito gratificante A gente tem que brigar Por nossos direitos Precisamos aí Que as ruas Sejam sinalizadas Galera Então Vamos pedir Vamos cobrar da prefeitura Vamos cobrar aí Do prefeito Né Do governador Do líder Comunitário Muito cuidado galera Que aqui é muito carro Veículo saindo ali Eu como motorista de ônibus Estou dirigindo aí Um ônibus Eu tenho que dar Preferência Geralmente O pessoal joga lá E gira lá Do outro lado Então De nada Olha só Agradeceu Enquanto que os outros veículos Entraram lá E jogaram na frente Então você aí Que é motorista de ônibus Temos que dirigir No pulinho do gato Entendeu Vamos ter cautela Vamos ter paciência E bora lá Com o motorista Barreto Pessoal Eu geralmente Aqui nessa pracinha Aqui nessa pracinha Aqui é um ponto de ônibus Eu só não sei Se esse ponto de ônibus Caiu essas últimas paradas Vou ter que deixar o cara aí O cara entrou Junto com o motorista de ônibus Então segurei Tem que tomar muito cuidado Tem que ter cautela pessoal Tem que ter cautela Seja cauteloso Invito o acidente Estamos ao lado do Parque Cravo e a Rosa Tá pessoal Um belíssimo parque Pessoal Aqui não me deixe só A gente está com um impasse Muito grande Alguns motoristas Não estão parando Nesse ponto de ônibus Aí eu tenho aí Uma observação Esse ponto de ônibus Ele não é pra poder parar Então aí A gente precisa De uma orientação aí Dos órgãos Né Pra saber se É ou não é Porque não é pra parar Na verdade Os ônibus Estão parando aqui Alguns motoristas Ressaltam que Quando para do lado de lá Não consegue jogar Ao lado de cá Né Particularmente eu Eu paro Tá pessoal Eu paro Aí com aquele ponto Lá seria 22 paradas Nós estamos aí Mostrando aí Ao vivo pra vocês É em tempo real Olha o nosso amigo aí O fiscal O fiscal lá de Itacibá Né Tá esperando a marmitinha dele Galera É Motorista também come Tá Comemos aí Fora de hora Porque nós Não desobedece O nosso horário Aí de De janta Muito cuidado Muito cuidado Aqui Né Essa aqui é Antiga rua da feira É Nós temos aqui O ponto de ônibus Aqui Ó Só que esse ponto Aqui é bem perigoso O ponto de ônibus Aqui é bem perigoso Muito cuidado Né Não quis pegar o ônibus Vamos embora Não deu sinal A gente vai Porque A gente trabalha com o tempo São 21 paradas Até o terminal De Itacibá Olha aí galera Ó Carro parado Tem que passar Com muita cautela Ó Então Sempre aí Sempre aí Utilizar A faixa Da direita Tá Temos Outro ponto De ônibus Vamos desembarcar Aqui Um passageiro E é isso aí Vamos lá Final Fechou Galera Então vamos lá A linha 769 O ônibus Começa a operar Às 4h30 da manhã De segunda À terça-feira E encerra 21h30 Aos Domingos E sábado Então Sinal abriu Vamos seguir aí São 21 paradas Muito cuidado Outro veículo na pista Você tem que ir Observar o comportamento Do trânsito Né Também quero mandar Um forte abraço Aí à prefeitura A gente tá Com o mercado municipal De Cariacica Gente Tá com o nome aí Né Dos soldados Que morreram aí Em combate Então Soldado Celinho E o nosso Outro amigo A gente Quer aí Agradecer A cooperação Galera Eu tive que Afastar um pouco Ali Infelizmente Infelizmente O motorista De um ônibus É muito impressionado Tinha um veículo Do meu lado Então Eu deixei ele Até parar Pra mim entrar Estamos chegando aí Galera 21 parada Bairro Aparecida Linha 769 Se encerra aqui Eu não vou filmar Lá dentro do terminal A pedida aí Né Dos órgãos gestores Muito obrigado Muito obrigado mesmo Até a próxima Terminal Tchau